Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Com a graça de Deus! Gente, hoje é domingo por aqui e eu vou fazer um feijão preto, né? E vou pôr carne dentro. Não chega a ser uma feijoada, gente. É um feijão preto mesmo, tá? Que aqui a gente chama de feijão doura, porque a feijoada vai bastantes ingredientes, vários tipos de carne, né? Rabo, orelha, essas coisas. E aqui em casa ninguém come essas coisas. Então, assim, vou pôr linguiça, vou pôr bacon, costelinha e um pé de porco pro meu marido, que ele gosta bastante, tá bom? Mas assim, não vai passar disso, tá? Nem carne seca eu vou pôr, porque a gente não come tanto assim na feijoada. Então, eu vou começar aqui e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como eu faço esse feijãozinho gordo, né, gente? Aqui a gente fala feijão gordo, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like, tá? Compartilha. Quem for novo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de quando eu postar vídeo novo aqui, tá bom? Espero realmente que vocês gostem. Então, bora lá comigo. Gente, ó, aqui eu tenho feijão, aqui é costelinha salgada e o pé, né, do porco, que o meu marido gosta, então eu vou pôr um só, tá? Aqui tem linguiça e bacon, tá? Que as meninas gostam mesmo, é de linguiça, tá bom? Então, esses são os ingredientes que eu vou colocar, tá bom? Aí eu vou começar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Eu levantei cedo, gente, fui à feira, passei todas as quitandas que tem por aqui, eu estava procurando couve e coentro. Não encontrei em lugar nenhum aqui no centro. Não, eu fui pros bairros, né, mas aqui no centro da cidade eu não encontrei. É muito difícil de encontrar couve e coentro aos domínios aqui. E eu me esqueci, né, ontem eu trabalhei o dia todo, acabei me esquecendo de pedir pro meu marido trazer. Mas ele foi pra um bairro aí, aí ele vai ver. Se ele encontrar, ele vai trazer pra gente, tá bom? Então, vou começar aqui e vou deixar vocês acompanhando aí comigo, tá? Então, vamos lá. Só vou dar mais uma lavada aqui, tá, gente? Ontem eu lavei, deixei na água pra sair o sal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, gente, eu dividi aqui, ó, coloquei um pouco do feijão nessa panela, o pé de porco e um pouco da costela. E aqui também, ó. Agora eu vou cortar o bacon, a linguiça, tá? Pra acrescentar aqui também. E aí, ó. Gente, eu havia colocado a costelinha na panela pra já cozinhar com o feijão. Mas eu me lembrei que ela cozinha muito rápido, gente. Mas eu me lembrei que ela cozinha muito rápido, gente, e ela ia desmanchar. Aí eu tirei do feijão, tá? E cozinhei primeiro com a linguiça. Deixei dar uma boa cozinhadinha pra depois acrescentar a costelinha, tá bom? Senão, ela iria derreter toda, tá? O bacon, gente, eu tô cortando em pedaços grandes, tá? Pra ele não derreter também e sumir dentro da panela, tá? Então, se colocar muito pequeno, ele acaba derretendo. Então, eu coloquei em pedaços maiores. E aí é só deixar cozinhar e depois temperar tudo, né? Aí é a gosto de cada um, tá, gente? E eu gosto de ir fazendo, gente, já limpando tudo a bagunça. Pra hora do almoço não tá aquela pia muito bagunçada, tá bom? Gente, agora eu vou começar a fazer o arroz. Vou lavar o arroz aqui, vou deixar escorrendo, tá? Pra eu descascar a área, essas coisas. Cebola. Pra fazer um arroz bem temperadinho, tá? Vocês acham que tem que lavar o arroz antes ou não? Eu não consigo fazer arroz sem lavar. Gente, desliguei aqui as panelas pra eu dar uma olhada, né? Pra pôr o restante das carnes, né? Que eu não coloquei ainda, porque elas cozinham mais rápido, tá? Deixei ali o arroz escorrendo, gente. E vou começar a descascar o alho, né? Deixar tudo picadinho aqui, pra eu pôr o arroz no fogo. Eu quero um arroz bem temperado, bem saboroso, tá, gente? Porque eu só faço feijão, eu não costumo fazer outras coisas. Ia fazer um vinagrete, mas as meninas falaram que não precisavam, o meu marido também, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é couve, gente. Mas como eu não encontrei, ou uma farofinha, tá? Mas ninguém quis, já que não tinha couve, ninguém quis farofa, né? Somente o feijão e o arroz, tá? E esse foi o nosso almoço, gente. Bem simplesinho. Ó, gente, aqui tem alho, cebola, tá? Eu vou pôr óleo aqui, deixar dar uma fritadinha, aí eu já venho com o arroz, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, gente, já estou fritando aqui, ó, o alho e a cebola, tá? Fazer um arroz bem temperadinho, bem gostoso. Se não quiser usar a cebola, gente, não é necessário, tá? Só aumente o alho e já fica bem gostosinho. Deixa aí nos comentários pra mim, gente, como é que vocês fazem feijoada, se vocês colocam todos os ingredientes ou faz um feijão só mais gordo mesmo, como eu fiz aqui, com poucas carnes. Apesar que eu faço com muita carne, mas poucas, assim, variedades, né? Gente, eu não coloco tudo, tudo. Aí, se vocês quiserem me dar alguma dica, se eu deixei de fazer alguma coisa, se vocês fazem diferente, pode deixar lá nos comentários, que eu vou adorar ler e saber das diquinhas de vocês, tá bom? Se liga aí. Vocês querem que faça a farofinha? Vou comer com feijoada. Não, porque você vai andar, não. Eu quero que faça. O povo não vinha comprar, o meu pai ainda tá procurando. Vamos comprar um povo na cidade inteira. Nossa, foi seu pai andando em todos os lugares. Será que todo mundo jogueu fazer feijoada? Não achei nem coentro, nem coentro, tudo bem. Feijoada com coentro é demais pra mim. Sempre fiz, filho. Eita, o feijão já tá meio durinho. Funcionado, funcionado. Ó, gente. O feijão ainda está um pouco durinho. Vou levar de novo ao fogo. E pôr um pouco mais de água aqui, tá? Agora, eu vou começar a pôr, gente, a costela, né? Costelinha de porco no feijão. Ela tá escurinha, sim, porque eu havia colocado, né? E retirei, porque eu lembrei que ela cozinha muito rápido, tá? Então, por isso que ela tá com essa corzinha mais escura. Já coloquei o bacon também. Tô dividindo entre duas panelas. Como eu enchi demais a outra, vou ter que tirar um pouquinho da água e também umas costelinhas dali, gente. Porque tá muito cheia. É perigoso estourar, né? Então, eu tô diminuindo a outra. Acabou dando muito feijão. Mas tá tudo certo, né, gente? Aí eu dividi, ó. Ó, eu vou pôr dentinho de ar em cada panela. Esses aqui são menores. Eu vou pôr dois nessa aqui, só pra dar um gostinho melhor. Depois eu vou temperar direitinho, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu gosto muito dessa minha colher de pau. Eu uso ela pra fazer toda a comida. Mas eu tô sempre enxaguando ela ali na torneira, tá? Pra colocar em outra panela. Meu arroz está quase pronto. Já tá quase cozido. Só vou ajustar ali mais com um pouquinho de água e abaixar o fogo, né? Pra ele terminar de cozinhar no fogo baixo. E agora é só tampar as panelas aqui e esperar cozinhar, tá, gente? Já tá quase tudo prontinho. Graças a Deus. Gente, eu vou começar agora a preparar o molhinho de caldo de feijão, tá? Com pimenta. Eu uso cebola, uso alho, tomate, o caldo do feijão e pimenta, tá bom? Eu vou fazendo aqui pra ir adiantando. Depois é só colocar o caldo do feijão aqui. Só que a dia dele a gente vai acolhar com a pimenta do feijão. O alho, gente, eu dou uma raladinha aqui, ó. pra não ficar grande, tá? Porque alho é ruim pegar pedaço grande, tá? Aí eu uso um tomate, tá, gente? Ó, aqui tem tomate, cebola, alho e cebolinha verde, tá? Pra fazer o molho com caldo de feijão e pimenta. Agora eu vou usar a pimenta e o caldinho da pimenta, tá? Uma colher eu coloquei, tá? Agora eu vou fritar esse pouquinho de feijão aqui, depois eu coloco o alho aqui, tá bom? pra poder temperar o feijão. Gente, ó, agora eu vou fritar o alho aqui desse bacon, tá? Gente, meu telefone, ele tá desligando sozinho. Tem hora que eu penso que tô gravando e não tá. tomara que eu não tenha perdido nenhuma parte. Ó, gente, o alho tá fritinho aqui, ó. Agora eu venho com o feijão, tá? Essa parte aqui, gente, é o pé do corpo, ó. E aí, gente, o alho tá fritinho aqui, ó. E aí? Tá? Eu só acho que não vai caber tudo aqui, gente Olha isso Ui, como eu me sujei, crevo O que eu vou fazer? Ó, gente, aqui ficou assim. Assim, ó, não coube todo aqui, né, o feijão, ficou um pouquinho ali na panela, mas aí mais tarde a gente coloca na panela junto com o restante. Aqui tá o arroz, ó, e agora eu vou preparar o molho. Aqui, ó, é só pôr o caldo, né, do feijão, até tirar um pouquinho aqui com vocês, ó. Não tem problema se for um pouquinho do feijão, tá? Ó. Gente, esse molho aqui fica maravilhoso. Ó, só mexer. Agora eu vou tampar e deixar aqui até a hora que a gente for almoçar, tá? Ó. Fica maravilhoso, gente. Pensa no molho gostoso, tá? Top demais. Gente, eu vou fazer o meu prato aqui, porque como eu quero filmar pra vocês, né, eu comendo, as meninas não vão querer aparecer. Então, eu vou comer sozinha aqui pra eu filmar pra vocês, tá bom? Espero que vocês não reparem. A gente costuma almoçar tudo junto, mas elas não gostam de aparecer, tá bom? Vocês querem almoçar comigo, gente? Bora almoçar? E eu espero, gente, que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Pra receber todas as notificações, tá bom? Gente, chegou a melhor hora. Agora, agora eu vou experimentar como ficou meu almoço, meu feijãozinho preto. Vou experimentar aqui com vocês, eu ainda não experimentei, tá? Eu não sei nem como ficou a pimenta, viu, gente? O molhinho da pimenta que eu fiz, tá? Coloquei aqui, agora que eu vou ver se ela ficou forte ou não. Bora lá almoçar comigo? Vamos lá. O molhinho da pimenta não tá forte, gente. O cheirinho tá maravilhoso. A única coisa que ficou foi um pouquinho forte no sal, gente, mas pouca coisa, tá? Porque eu não escaldei a costelinha e o pé. Eu deixei ele de molho ontem e fui trocando a água, tá? Vou experimentar um pedaço da costela, tá? Ficou muito boa, gente. O caldinho ficou bem consistente, bem grossinho. E com esse arroz bem temperadinho, tá uma delícia. Os pedaços de carne não derreteram, até o bacon ficou inteirinho, ó. Ficou bem molinho, mas tá inteirinho, ó. E com esse arroz bem setor, tá? Tieto fica... Leira coisa Gente, ó, já terminei o meu almoço por aqui, graças a Deus, ficou muito gostoso o meu feijãozinho preto, né? Espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho pra vocês, né? Fui gravando pedacinho por pedacinho pra vocês, foi com muito carinho mesmo, viu gente? Quando eu faço alguma coisa aqui, que eu gravo, eu tô sempre pensando, né? Em vocês, como que eu devo fazer, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aí pra mim, que eu vou ficar muito feliz, tá? Assistam o vídeo até o final, gente, que é pra dar, né, uma força aí pro canal, tá bom? Quem não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações de quando eu postar vídeo novo. Beijo, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um, viu?